Muito gostoso, né? Sinto de... Muito gostoso o bolo de sinto de laranja. Escutem esse comentário quem gosta de sinto de bolo de laranja. A massa fica... Estarei colocando... Uma pitadinha de sal, né? Porque o sal ele dá diferença no bolo. Eu gosto de pôr um pouco de sal porque... Fica o sabor diferenciado doce com o sal, né? Fica aquele sabor diferenciado. Estarei colocando na forma. Fica o sabor diferenciado doce com o sal. Tirar todo o conteúdo, né? Não gosto de desperdiçar nada, gente. Tudo tem que ser aproveitado. Eu estarei levando pra assar. E aí estarei levando pra assar. Depois eu voltarei pra mostrar o resultado, ok? E aí, gente? Nosso bolo de laranja já assou. Agora eu vou desenformar. Super recomendo. Bolo de laranja simples, pouco ingrediente, muito saboroso. Olha ele agora no prato. Vamos tomar um cafezinho. Vamos, meu povo. Tomar um cafezinho com bolo de laranja. Bolo de laranja. Tchau.